O aprofundamento da crise econômica também afetou o consumo de bebidas alcoólicas e não alcoólicas entre os brasileiros. Pesquisa da consultoria Nielsen mostra que desde 2015 as categorias de água mineral, água de coco e chá líquido são as únicas bebidas não alcoólicas que se mantém em crescimento no país. A água de coco teve expansão de 12,4%, os chás líquidos de 10,3% e a água mineral de 5,2%. As demais linhas, como refrigerantes, sucos prontos, sucos em pó, energéticos, bebidas à base de soja, isotônicos e guaraná, acumulam quedas desde o ano passado. A pesquisa mostra que a categoria de refrigerantes é a que mais sofre, com trocas por refresco em pó, suco pronto ou suco feito em casa. Os consumidores que não trocaram de produto buscam opções mais baratas, seja com troca de marcas, busca de embalagens econômicas ou mudança do local de compra. Por exemplo, há uma tendência crescente de substituição das compras em hipermercados pelo atacarejo, que oferece preços mais baixos, mostram os dados. Atualmente, 48% dos itens do atacarejo são os mesmos de um hipermercado. Desse total, 82% são mais baratos. Em média, os produtos do atacarejo são 13% mais baratos do que o hipermercado. Ou seja, o consumidor apertou de vez o cinto. A cachaça, que responde por 78% do mercado de destilados em volume, registrou recuo. Todas as demais bebidas também tiveram queda. A cerveja, o uísque, a vodka, os aperitivos finos, conhaques e rum, de acordo com os dados da Nielsen, nos 12 meses até maio deste ano. Legenda por Sônia Ruberti